Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer o Museu Americano de História Natural aqui em Nova York. Vem comigo! Logo na entrada, esse esqueleto de dinossauro, que tem aproximadamente 15 metros de altura, dá boas-vindas aos visitantes. Uau! Este é o maior museu de história natural do mundo e ficou muito famoso depois de ser cenário do filme Uma Noite no Museu. Então, a partir de agora, se prepare para fazer um tour em uma das mais importantes atrações turísticas aqui em Nova York. Agora nós vamos ver os mamíferos africanos! Isso é muito realista! Esses animais parecem que estão vivos! Música Elas estão preparadas para caçar o porquinho! Música Todos esses animais são de verdade! Eles morreram e foram empalhados, que é uma forma de conservar o animal para que eles não apodreçam. Música Aqui ficam os pássaros de Nova York. Música Olha esses morreros! Grandes! Grandes! E alguns pequenos! Música Este aqui é um haku, tem muitos desses pelas ruas. Ele é tão lindo! Música Estas duas corujas são as minhas preferidas! Porque elas são grandes e bonitas! Música Música Agora nós vamos ver os primatas! Música Esta é a minha parte preferida aqui do museu! O lugar dos dinossauros! Música Este museu é muito famoso pela coleção de esqueletos e dinossauros. E também pelos milhares de fósseis, espalhados pelas 42 salas de exibição. Música Aqui os escavadores encontraram apenas a cabeça. Música Observar os esqueletos de dinossauros nos faz pensar como esses animais eram grandes e assustadores! Música Por isso, o museu recebe milhares de visitantes todos os dias! Uau! Este dinossauro é muito grande! Música Aqui mostra como o mundo era antigamente, antes dos continentes serem separados. Música Olha o tamanho deste meteoro! Música Este pedaço do museu conta um pouco porque os dinossauros foram extintos. Um meteoro caiu na terra maior do que aquele lá que está ali atrás e matou todo mundo! Música Foi uma baita explosão! Música Aqui nessa balança mostra qual seria o meu peso se eu estivesse no sol! Música Uau! Mais de 1500 pounds! Música Um adulto pesaria 100 pounds se estivesse no Saturno! E uma criança? Sério! Eu estaria flutuando! Música Em Martes eu pesaria 23 pounds! Música Conhecer este museu foi realmente incrível! Por isso, se você vier para Nova York, este local precisa ser parado obrigatória! Música Esse foi o vídeo aqui no Museu de História Natural aqui em Nova York! Espero que vocês tenham gostado! Um enorme beijo para vocês! Tchau! Música 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 Música